Para facilitar a nossa leitura do livro de Êxodo, nós o dividimos em três partes. Chegamos agora à terceira parte, a partir do capítulo 30 até o seu final. Comecemos então com o capítulo 30 para mencionar este altar para queimar incenso, como lemos no verso 1. Esse altar era usado para queimar apenas incenso, não para queimar carne. Estou lendo aqui na Bíblia de Estudo, Prazer da Palavra, versículo 2, Êxodo. Esse altar era pequeno, feito com uma cássia sobre estruturas de pedra e recoberto com ouro. Era construído de uma maneira que pudesse ser transportado. Tinha quatro chifres de ouro, que faziam parte integralmente dele. E estava localizado o posto do lugar santo, junto com a mesa e o candelabro, ou menorar. Este altar devia ser usado exclusivamente para queima de incenso duas vezes ao dia. E os perfumes mencionados vão ser especificados mais adiante no capítulo, esse mesmo 30, nos versos 34 a 38. O importante é que a queima de incenso no altar era a primeira tarefa do dia. Era também a última. E esse cuidado mostra bem a importância deste altar. Ainda no capítulo 30, nós temos essa informação, necessidade, de que todo israelita tinha que pagar um valor para que não houvesse castigo. Entendamos. Todo israelita homem, ao chegar à idade adulta, 20 anos, deveria fazer uma oferta em dinheiro para ter os seus pecados perdoados. A partir dessa idade 20, os homens eram considerados aptos para a guerra. Quando houvesse algum tipo de contagem do povo, essa oferta era devida por todos os maiores de 20. Mas a partir de Nemias, no século V a.C., a cobrança se tornou anual. Fica bem claro que o valor da oferta era o mesmo para todos, independentemente da condição financeira de cada integrante do povo. Era uma contribuição de 12 gramas de ouro. Algo na linguagem, se você pegar uma bíblia antiga, vai encontrar a expressão como gera, 20 geras, que era uma unidade monetária que correspondia exatamente a um 24 avos de um círculo. Só para ficar bem claro, o objetivo desse dinheiro era o custeio das despesas de culto no tabernáculo. Quando nós vamos prosseguindo aqui em nossos estudos, vamos captando outras realidades, eu quero sublinhar mais algumas outras. Uma delas é a questão do sábado. No verso 31, 14, está claro. Guardem o sábado, porque é santo para vocês. Aquele que o profanar, morrerá. Quem nesse dia fizer alguma obra, se tiver algum trabalho, será eliminado, será morto do meio do povo. A santificação do sábado, nos termos dos Dez Mandamentos, capítulo 20, versos 8 a 11, recebe aqui um reforço e ganha uma séria ameaça. A pena capital para quem desobedecesse. A chamada guarda do sábado tem suscitado muitas dificuldades entre os leitores modernos da Bíblia. Alguns, por exemplo, acham que essa exigência permanece nos mesmos termos da Antiguidade. Outros entendem que esse Shabbat é um período de descanso que pode variar conforme o calendário, conforme a época, conforme a cultura. E o mais importante é que se mantém o princípio que subjaz ao mandamento do sábado. Jesus curou no sábado. E curar no sábado era uma forma de trabalho e logo completamente proibido. O sábado, enquanto princípio, quando é de fato por nós santificado, mostra a seriedade com que nos relacionamos com o Deus Eterno. Quando o homem descansa no sábado, reconhece que o Deus Eterno, que também descansou, é o Senhor da sua vida e que Ele providenciará os meios para a subsistência. Quando o homem descansa, está dizendo que não confia apenas em si mesmo para a realização dos seus projetos. Quando uma pessoa santifica o sábado, ela põe em evidência que está valorizando o seu relacionamento com o Deus Eterno. Quando uma pessoa celebra o Deus Eterno no sábado, santifica o Deus Eterno, como Jesus ensinou, santificado seja o teu nome. Mateus 6, 9 As discussões sem fim em torno do que significa guardar o sábado ou domingo têm feito com que se perca o essencial. Deus criou o mundo e descansou no sétimo dia. Com o próprio Deus, nós devemos trabalhar e descansar. Porque descansar é confiar. É confiar que Deus é o nosso Senhor. Vamos deixar de lado, portanto, essas discussões todas e esses medos todos de que não estamos cumprindo o mandamento de Deus, porque estamos, se nós estamos no princípio que está ali presente. No capítulo 32, verso 25, quando Moisés viu que o povo estava sem controle, pois Arão tinha deixado a solta para vergonha no meio de seus inimigos, diz o texto bíblico, pôs-se em pé a entrada do arraial e disse, quem é do Senhor, venha a mim. Eu não vou continuar na leitura, porque você tem a Bíblia em suas mãos. Só quero dizer, então, que, como Paulo nos diz, o salário do pecado é a morte. O pecado tem que ser castigado. Antes da cruz de Jesus, a consequência era imediata. Então, Moisés se põe a termo para praticar o castigo. Ele chama os filhos de Levi, isto é, os sacerdotes. Eles se apresentam para a tarefa que consistia na aplicação da pena de morte para os pecadores. Era uma missão espiritual. Por isso, eles estavam sempre prontos a obedecer a ordem de Moisés. E era esta, mate cada um o seu irmão. O povo fora divertido das consequências do pecado. A si mesmo, nele persistiu. Se não houvesse punição, venceria o sentimento da impunidade, que ameaçaria a sobrevivência de todos. E até hoje, você sabe, infelizmente, a impunidade é quando graça. A confiança no sistema judiciário é zero. E o caos está perto. Agora, que vivemos num tempo de graça, devemos lembrar que os pecados, mesmo perdoados, têm consequências. Muitas vezes, nós temos dificuldade de entender esta realidade. Depois, temos a história de Moisés, em que ele tem que prefiro morrer, era ver o meu povo morrer. Moisés, que fica irado agora, ele pacificamente intercede, tudo no capítulo 33, em favor do seu povo. E aí, temos a história triste, terrível, abominável, lamentável, do povo fazendo um bezerro de ouro. Mas eu não quero me deter nisso. Todos nós já sabemos muito bem a esse respeito. Mas quero oferecer aqui um esclarecimento do verso 7, capítulo 33, sobre essa tenda do encontro. Verso 7. Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele a chamava de tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro, que estava fora do arraial, onde Moisés estava. Isso gera uma confusão, porque também o tabernáculo é chamado de tenda do encontro. Então, vamos entender. A tenda do encontro, em que Moisés se encontrava com o Deus eterno, era diferente do tabernáculo. Surgiu antes do tabernáculo. Depois, em que o tabernáculo foi construído, Moisés agora entrava no tabernáculo. E aquela parte mais interior do tabernáculo é a tenda do encontro, a nova tenda do encontro, não mais portátil, como aquela que Moisés carregava e montava no lugar fora do arraial, era exclusiva dele. Agora, é um lugar consagrado ou tabernáculo, que passa a ser, então, o lugar onde Deus se encontra com Moisés e com todos os sacerdotes. Importante distinguirmos isto, porque às vezes, na leitura da história do tabernáculo, o termo tenda do encontro aparece, mas é bom distinguir quando estamos falando de uma coisa ou de outra, para não ficar muito confuso. E aí nós encontramos uma das maravilhas, entre tantas, da Bíblia. 34, verso 6. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou. O Senhor, o Deus, compassivo e bondoso, tardio em irar-se, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda misericórdia em mil gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais, dos filhos, dos filhos, dos filhos, até a terceira e quarta geração. Maldição hereditária. Quem fala uma coisa dessa não entendeu nada do texto, que tem o objetivo de mostrar a natureza bondosa do Deus eterno. Em nove outros lugares, esse traço essencialmente misericordioso de Deus é repetido, como se fosse uma fórmula ou uma canção. Vai lá, anota aí. Números 14, 18 e 19. Segundo Crônicas 30, verso 9. Neemias 9, 17 e 31. Jonas 4, verso 2. Joel 2, verso 13. Miqueia 7, 18. E o Salmo 86, 15, 103, 8. E 145, 8. O Deus eterno perdoa o pecado, ou iniquidade, ou transgressão, desde que confessado. Mas deixa que o pecador arque com as consequências do seu pecado. Isso faz parte do processo de restauração. As quatro gerações são o máximo que uma família conhece dos seus ancestrais. Os bisavós, por exemplo, vieram três gerações antes e poucos os conhecem. Mesmo sem os conhecer, seus defeitos alcançam os descendentes. Por outro lado, as mil gerações são uma figura de linguagem para mostrar a longa duração da misericórdia do Deus eterno. É isso que nós temos que gravar e grafar. Senão, nós nos perdemos completamente no entendimento da natureza de Deus. Aí, no verso 34, 13, nós temos aqui uma menção, vou ler, derrubem os altares, no caso lá dos ferezeus, eveus, hebuseus, caraneus, avorreus, eteus. Quebrem suas colunas e cortem os postes da deusa azerá. Esses postes, chamados também de postes ídolos, eram completamente pagãos, eram árvores, consideradas sagradas por aqueles povos e sob as quais eles prestavam culto, inclusive, por meio da prostituição, a chamada prostituição sagrada. Esse azerá, ou poste ídolo, é uma tradução para azerim, que vem do nome de uma deusa chamada azerá, ou azerá, que era adorada em forma de um corpo. Era uma forma de se obter a fertilidade sexual. Por isso, era muito comum a prostituição cultual, em que mulheres se prostituíam nos lugares de culto em honra dessa deusa. Entre os cananeus, era chamada de rainha dos céus e mãe dos deuses. Apesar de toda a advertência, há evidências de que os israelitas praticaram alguma forma de sincretismo religioso, uma vez que a arqueologia nos tem mostrado inscrições falando de Iavé e a sua azerá. Que absurdo! É nesse contexto de preservação da identidade monoteística que o casamento misto é proibido de um israelita com o não-israelita, depois de um judeu com o não-judeu, e não guarda a relação propriamente de um cristão com o não-cristão. São situações bastante distintas, embora possam ter pontos de encontro. Eu prossigo aqui lendo a Bíblia que estou folheando para então trazer alguns destaques para as nossas boas compreensões a respeito do assunto. Eu no capítulo 36 essa maravilha que é o Ministério Magnífico de Bezalel auxiliado por Aoliab, dois, chamemos hoje na nossa linguagem profissional, dois arquitetos que coordenaram toda a construção. Só não fizeram o projeto, porque esse projeto Moisés recebeu de Deus, mas eles colocaram no papel na linguagem de hoje, na prancheta o respectivo projeto e a partir daí começaram a fazer as suas execuções. No capítulo 38 a partir do verso 8 nós temos aqui a menção da bacia de bronze eu quero ler o que está no verso 8 que talvez você tenha lido e tenha se perguntado o que quer dizer isso. Fez também a bacia de bronze com seu suporte de bronze dos espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar a porta da tenda do encontro. Vou ler de novo. Bacia de bronze feita com os espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar a porta da tenda do encontro aqui no caso do tabernáculo. Essa bacia de bronze foi fundida conforme a instrução no capítulo 30. Chegamos então ao capítulo 40 verso 2 No primeiro dia do primeiro mês arme o tabernáculo na tenda do encontro. Aqui já é o tabernáculo com esse sinônimo tabernáculo da tenda do encontro para dizer arme o tabernáculo onde se dá o encontro. Isso quer dizer em termos de data que isso aconteceu no segundo ano da peregrinação. mais precisamente no primeiro dia do mês de Abibi março e abril no nosso calendário. A partir daí então o tabernáculo seria montado depois que as peças foram construídas depois que houve aquela doação de dinheiro e esta montagem 40 verso 16 ficou terminada sempre de acordo aspas segundo o Senhor lhe havia ordenado isto é a Moisés e no final nós vemos que 40 verso 36 ao longo dos próximos 38 anos de peregrinação no deserto isto é o Pentateuco nos fala apenas dos dois primeiros anos da peregrinação do povo e não nos fala dos últimos 38 anos o tabernáculo então foi desmontado e montado várias vezes sempre sob os cuidados dos levitas durante alguns séculos foi a casa do Deus Eterno expressão de segundo Samuel 7 6 lugar onde a vontade de Deus podia ser consultada e onde os pecados eram perdoados provavelmente este tabernáculo foi montado pelo menos em Gilgal perto de Jericó em Siló e em Nobe e pela sua natureza altamente consumível acabou desaparecendo e aí nós vamos a todo sentido do êxodo podemos dizer assim êxodo foi escrito para dizer que Deus nos conduz então lemos capítulo 40 versos 36 e seguintes quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo os filhos de Israel seguiam adiante em todas as suas jornadas se a nuvem porém não se levantava não seguiam adiante até o dia que ela se levantava de dia resumo a nuvem do senhor repousava sobre o tabernáculo e de noite havia fogo nela à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas tal como no começo da peregrinação capítulo 13 verso 21 agora também o Deus eterno continua conduzindo o seu povo providenciando uma coluna de fogo à noite e uma coluna de fumaça durante o dia apesar da infidelidade do povo Deus eterno ele continua fiel e segue com esse povo marcando a sua presença no tabernáculo através da qual e dentro da qual conduz o povo numa história que sabemos como vai terminar a única aplicação que quero fazer é esta ainda hoje Deus nos conduz Deus nos conduz pela presença do Espírito Santo dentro de nós Deus nos conduz pela palavra dele a Bíblia Sagrada que somos sempre convidados a ler estudar e aplicar eu sou Israel Belo de Azevedo seu companheiro aqui nessa jornada de leitura da Bíblia espero ter trazido esclarecimentos necessários para que você leia ou compreenda com muito proveito o livro de Êxodo se Deus quiser até o nosso próximo encontro a Bíblia Sagrada